Nesse vídeo nós vamos usar os piores pokémons do Hardcore Head. Pra completar ainda vamos jogar na dificuldade mais alta do jogo, que é o Hardcore. A escolha óbvia de inicial é o Chespin, já aproveito pra explicar qual o meu critério pro Monomame. E também pra pedir desculpa pelas 5 pessoas que se sentirem ofendidas com os pokémons que eu vou escolher nesse desafio. Qualquer pokémon que tenha um substituto melhor é qualificado pra essa run. No caso do Chespin nós temos o Brelon, a Liligante de Rissui e o Virizum, que pode muito bem substituir ele, né? Como um lutador e planta. Então depois de pensar por inteiros 2 minutos, eu montei o melhor pior time possível. Nós temos o Lentão, que toma 4x. O Venossauro da Wish, nem preciso explicar por esse nome. O Castora, que poderia ser substituído por um Snorlax ou um Slaking. O Roger e Rola, que é com certeza um dos pokémons do tipo Rock já feitos. O Bibarel, que é o Bibarel. E o Hotgate, que não é ruim, mas pro nível do Ratical Head Hardcore ele deixa a desejar um pouco. Na batalha contra o Benda não temos muito problema, já que esse time pro começo do jogo não é tão ruim assim. Ele vai ficando pior quanto mais tempo passa. Então já chegamos no Falkner, o Treinador de Passarinhos. Começa aí com o melhor pra essa luta. O Roger, ele Rola. Ele já toma aí um Bullet Seed do Trombi, que vai diretamente jogar no Vasco. O Bando então é o Gabiru, que pra esse ponto do jogo é absurdo. Ele causa muito dano no Hyperfame. E ainda o Ratão tá causando flint, amassando até pokémon lutador. Ele faz uma limpa no Falkner e ainda acaba caindo, mas o Castora consegue finalizar essa luta. Agora temos nossa primeira batalha do Ginásio, com o nosso time maravilhoso. Começa com o Gloom, mas o Brock troca imediatamente pro Lunatone, porque a inteligência desse jogo é absurda e sabe tudo e mais um pouco. O Absorb causa pouco por causa do Sandstorm, que aumenta a defesa especial do tipo Rock. E o nosso Venossauro, só que cansado, acaba caindo. Manda o Castora e ataca com o Bullet Seed, mas ele troca pra maldita da Lili, que tanca muito bem e gosta de ficar se bufando. Eu poderia ter trocado de pokémon, mas se fosse pra fazer jogadas boas eu não tava fazendo esse Manomame. O nosso Lentão causa pouco dano na Lili e o Brock troca pro Kakner. Ataco com o Rock Tung, mas o dano é negativo e não consigo levar. Mas quem tem o God no time tem tudo e ele garante a kill com o Kick Attack. Contra o Sanchuru, ataco de Aquajet. O Bibarel Adamant com o Mystic Water. O Brock, como o Megamente brilhante que é, troca pra Lili, que é imune. Mas o Redbutt leva ele. O Sanchuru cai pra um Aquajet gritado. O Hypopotas consegue tankar e solta um Toxic no Bibarel, mas ele cai no próximo Aquajet. A Lunatone também vai de Arrasta pro Aquajet. E por último, o Archen, que também cai aí pro Aquajet. Tá aí então, sweep do Bibarel no Hardcore. Se uma play absurda dessas do Bibarel não merece um like nesse vídeo, eu não sei o que mais vai merecer. Eu capturo mais uns criminosos aí pro nosso time, no caminho da Mount Moon. Alguns evoluíram e nós não temos muitos problemas na batalha na caverna. Como eu disse, esse time é decente pro começo do jogo, porque a maioria evolui cedo. Mas, quanto mais a gente avança no jogo, já vai ficando as coisas. Chegando em Cerulean City, nós temos duas escolhas. Mist ou o rival. Eu fui no rival porque é uma luta mais fácil. E ele começa com o Hitmon Top e eu de Gloom. Obviamente ele já troca pra um Counter. Depois do Gloom cair, o Bibarel finaliza no Aquajet. Arbok chega de Intimidate e o Bibarel não casa muito. Bando o Roger e o Rolla, obviamente, o rival troca pro lutador. Mas apesar do nosso amigão, o Kilodin, sendo um a menos quase na luta. O Gabiru e o Castora conseguem fazer a boa e finalizar essa luta. Contra a Mist, modifiquei um pouco o time. Usei a Waterstone pra evoluir o Poliwil pro Poliwet. E com isso nós temos um Pokémon bem mais ou menos, com o Water Absorb. O Poliwet é um Pokémon que eu gosto muito, mas a gente gostar do Pokémon não faz com que ele seja bom. E também capturei um Slugma que evolui pro Macargo. E vocês podem estar me perguntando. Noze, por que você vai levar um Pokémon que toma 4 vezes o dano pra água pro Ginásio da Mist? E a resposta pra essa pergunta é sim. Então bora pra luta. A Mist começa de Politoed, com o time de Chuva. Eu começo de Gloom, com o time criminoso. Usa um Mega Drain, o Politoed ataca Jetquake. E a Mist malandra que é, tenta trocar pra um Counter. Mas eu já mando aquele Sleep Pounder, que acerta o Toxicroak. Manda o Gabiru que tem Zen Redbutt, já leva o Pokémon da Mist. E o próximo é o Ferrocite, que tá aí o nosso Meme Cargo. Esse Ferrocite tá equipado de Violite na Chuva, ou seja, é o puro crime do Radical Head. Mesmo o Flame Burst não causa muito, mas no final, quase morrendo, o Meme Cargo leva. Ele cai pra Star, meio sobrou pro Gabiru de novo. Arrisca um Crunch, que causa um bom dano e eu fico vivo aí com 1 de vida, totalmente calculado, né? E como baixou a defesa, o Sucker Punch leva. Agora é o Mantine, e contra ele manda o Roger e o Rola. Mais um Rock no Ginásio de Água. Ataco de Rock Blast e o Mantine começa a fazer graça, querendo se curar com o Roost. O Rock Blast não colabora muito, mas por causa do Sturge a gente consegue derrubar o Mantine. E o próximo é o Ludicolo. Lembrando que ele e o Mantine tem Swift Swing, então é muito difícil atacar primeiro. Manda o Poliret e Arrisco o Hypnosis. Ele tanca o Giga Drain. Vou batendo aí de Low Sweep. E acabo conseguindo levar sem o Ludicolo acordar, e agora só sobrou o Politoed. E dá pra levar numa boa, e o time de Meme ganha mais um Ginásio. Agora nós temos uma luta contra o Rival na SSN. Começo a luta com o Vale Plume, que eu usei a Leaf Stone pra evoluir. Apesar de tomar muito dano, dá pra levar esse Crown Down. Então eu mando o Lentão, que agora evoluiu e é lutador contra o Slaking. Ataco com o Low Sweep, que é bom pra baixar a Speed. E no turno que o Slaking pode atacar, eu uso o Spike Shield. Com essa estratégia brilhante aí, né? Dá pra levar o Slaking sem tomar dano. Contra o Sepertal, eu tentei fazer igual, mas não deu nada bom, porque ele usou o Sword Dance. Ele usa mais um, e eu ataco com o Low Sweep pra baixar a Speed dele pro próximo Pokémon conseguir atacar. Mas a defesa do Chestnut é bem alta, e ele segura o Drain Punch. E por causa do Low Sweep eu consigo levar o Sepertal. Acabo caindo aí contra a Gardevoir, mandei o Roger e o Rola. Ela fica usando o Calm Mind ao invés de atacar, e perde bastante vida. E o Brandon troca pro Rariama. Manda o Poli Rat, que tá equipado com Wide Lens pra acertar o melhor, né? E o Hypnose, o Dynamic Punch. Ele toma bastante dano, mas consegue levar o Rariama. A Gardevoir volta e finaliza o Poli Rat, mas dessa vez o Roger e o Rola conseguem finalizar ela. E agora só sobou o Puzzle, que não é páreo pro Castora, e o Brandon vai de base. Pra enfrentar o Surge, capturei o Stunfisk de Galar, que tem uma habilidade melhor aqui no Radical Red, que é Filter. Que reduz 25% o dano de super efetivo, mas ainda assim seria melhor um Stilix ou um Skander ou um Questar de Paix. Bora então pro Surge. Ele começa de Rotom Geladeira, que é de gelo. Como eu tô com uma Barry, que reduz o dano super efetivo de gelo, a inteligência do jogo entende que não consegue me matar e usa um Nest Plot. Eu ataco então aí com Low Sweep, por causa disso consigo levar sem perder HP. E próximo é o Electrode, que ataca com Clorobest, que até causa um bom dano, sendo que eu resisto. Eu uso aí um Low Sweep e no próximo turno uso um Spark Shield pra me proteger da explosão. O Hitmon Leon próximo, ele tem um Electric Seed, que aumenta a defesa dele e ativa a habilidade de um Burn, né? Que dobra a Speed dele. Mas ele gosta de se buffar com um Buck Up, então eu consigo usar um Low Sweep. Manda o Vale Plume que derruba no Slug Bomber, por causa do Close Combat. E o Megan Faros consegue a proeza de ser mais lento que o Vale Plume Modeste, que toma dano. Em seguida eu mando o Stone Fisk. A Megan Faros erra o Focus Blast. Não teria matado por causa da Barry contra o Lutador. E por causa do Bull 12, eu dou All Speed e consigo levar. O próximo é o Raichu. Eu uso um Sucker Punch, que causa bastante. O Raichu ataca com Surf, que não causa quase nada. O Raichu também é meio candidato a meme. Mas enfim, ele cai pro Stone Meme. E por causa da Barry, como eu falei, ele tanca o Close Combat. E causa um bom dano no Bull 12, nesse Electrivire. E no Radical Head é lutador. E o Gabiru aí faz a limpa. E conseguimos passar do Ginásio do Sanji. Mas esse Gin realmente é mais fácil que o da Misty. Agora chegando em Celadon, nós temos acesso às Pedras de Evolução. Às Hiding Abilities. TMs e mais um monte de coisa que nosso time pode aproveitar pra ficar ainda menos pior. E ainda nós temos vários Pokémons que eu capturei. Mas ainda não foram usados. Quem sabe algum deles ainda aparece. Mas agora é hora do Ginásio da Erika, que é bem mais difícil que o Surge. Nessa luta, o terreno de Grass é permanente. E os efeitos mais importantes desse terreno são. 30% a mais de dano nos golpes de Grass. Bull 12, Magnitude e Earthquake estão na metade do dano. E o Grass Glide vira um golpe de prioridade. Então eu começo a luta aí de Lentão. E a Erika de Kraydile, com o Seed que aumenta a defesa. O ataco de Humming Army, que causa bastante dano. E o Kraydile set a rocks. No próximo turno eu já troco pro Meme Cargo, porque eu sei que ela vai trocar. Esse Slowbro é um dos Pokémons chatos da Erika. Mas o Earthquake é muito bom contra ele. O Thunder Wave paralisa. E no próximo turno a Erika troca pro Septyle. E eu uso o Eowisp. Todas essas jogadas a Erika já fez outras vezes. E outras tentativas, por isso que eu sei mais ou menos o que ela vai fazer. Troco pro Gabiru, porque eu preciso deixar o Meme Cargo vivo. E o Septyle, por causa do Burn, apela pro Sword Dance. Os Pokémons ruins não podem usar. Mas a máquina usa tudo que é buff. E Justiça, quero um Sword Dance também aí pro Gabiru. Mas enfim, como o gênio da batalha que eu sou, né. Tô de Guts e o Flame Orb pra aumentar meu dano. Mas esqueci de ensinar o Facade. No final deu tudo certo, porque o Gabiru tankou o Dracobar Rage e levou. O próximo Pokémon absurdo é a Kartana. Que causa tudo e mais um pouco de dano. Leva o Gabiru e ganha o Beast Boost. Por causa da Meaberry contra a Lutadora e na Tour de Defesa. Ela usa o Sword Dance contra o Castora. Que não tá nem aí pra outra Beast nenhuma. Grita no Fire Fang e leva a Kartana. O Slowbro chatão. Chega com muita vida, né. Por causa da habilidade Regenerator. Ele gosta de ficar de Thunder Wave. Mas tomou uma paralisada de volta no Bodyslam. O Castora acaba caindo e o Slowbro tá full. Por causa do terreno que cura junto com o item dele. Então manda o Meme Cargo. Que consegue causar bastante dano. Mas por causa da paralisada não consigo finalizar o Slowbro. Que de novo foge. E agora contra o Halucha de um Burn. Eu deixo ele levar uma carga no Close Combat. Mas ele acaba tomando um Burn. Que nem tava nos planos do Flame Body. Manda o Mr. Crime. Que perde mais a metade da vida no Acrobatics. Mesmo com o Halucha de Burn. Mas ele consegue levar por causa do Close Combat. Voltou essa praga de Slowbro. Mas dessa vez o Sr. Meme consegue levar. Mas ele acaba ainda caindo pro Kraydile. E o Lentão finaliza. E por último é o Toxtricity. Que nos leva com um golpe especial. Mas a gente ainda tem o nosso Praquê né. Pra que fizeram esse Pokémon. Que tanca o Boom Burst. Que leva no Bull 12. Finalizando a luta da Erika. Quanto ao Mr. Meme no time. A opção óbvia. Que substitui ele a Gardevoir. O Meme até recebeu 10 de HP base. Mas ainda assim não é um Pokémon muito bom. Tendo opções melhores de Psico. E Fada pra usar. Fora que ele é a cara do crime. Então tá no time certo. Agora que o Cassino abriu. Eu posso comprar todas as TMs disponíveis. Pra melhorar nosso moveset patético. E já podemos ir batalhar contra a equipe Rocket. Pra enfrentar o Giovanni. Os novos membros do time são o Hypno. Que tem os status criminosos. É lento. Causa pouco dano e não tanca muito. Tirando a defesa especial dele que é alta. E o Mino. Que no Radical Head é bufado. Um atacante físico com habilidade Gavanais. O que faz com que o kick attack dele vire elétrico. E cause mais dano. O problema do Mino é que ele morre muito rápido. E praticamente ele só tem golpe elétrico pra usar. Começa a luta com o Hypno. E aqui eu esfreguei meus dois neurônios juntos. Pra pensar em usar o Switchiru. Trocar de item com o Infernape. Com isso eu pego o Sash dele. E ele fica com a minha Iron Ball. Que diminuiu a velocidade dele. Por causa disso o Hypno consegue levar. E o próximo é o Silvalli. Ele ainda gasta a gema de normal no multi-ataque. Que é muito forte né. Manda o Gabiru pra atacar com o Crunch. Mas o Silvalli se explode. O que é bom na verdade. Porque é muito difícil de derrubar ele. E agora vem a Kengaskan. Que é a Mega do Giovanni. Muito forte. De power up punch. Se bufando muito. Tive que trocar do Castora pro Leontão. A Kengaskan já tá com mais 4 de ataque. Ataco com o Hammer Arm. Que quase leva. Próximo hit eu não tanco. Então eu uso o Spark Shield né. Que me defende. E causa dano em quem usa um golpe de contato. Agora é contra o Tortera. Ele usa Shell Smash. Outro que tá se bufando. Meu Hammer Arm causa metade da vida. Por algum motivo ele usa mais um. Não entendi essa play. Mas com isso o Shastonite leva o Tortera. E o próximo é o Nidoking. Especial de Shear Force. Manda o Stunfisk. Que consegue atacar um Wast Power. Que consegue causar um bom dano antes de morrer. E mesmo com o Bull 12. O Castora acaba atacando depois do Nidoking. E por último é o Garods. Por causa do Intimidate. O Castora causa pouco dano. O Garods usa Dragon Dance. Nessa luta todo mundo gosta de se bufar. O Bodyslum paralisa. E o Castora quase faz a boa. Mas o Garods derruba ele com o Z-Move. Aí sobrou pro Fake Shoe. Levando um Kick Attack. Finalizando a luta. Da luta do Giovanni. Já vamos direto pra Sylphicou. E temos uma luta contra o Rival. Com mais um novo integrante pro time. O Electrode. Aqui no Radical Head. Ele também tem o Gavanais. O que faz o Tri-Attack ser o melhor golpe pra ele. Apesar do Hyper Voice causar mais dano. O Tri-Attack tem chance de causar os status. No geral o Electrode é usável pela velocidade absurda dele. Mas ele não causa tanto dano assim. E o resto dos status. E o coverage do moveset dele. Não são muito bons. Então agora tudo que eu acabei de falar. Parece ser mentira né. Porque o Electrode faz a boa na batalha em dupla. E junto com o Breno. Na velocidade alta né. E o Tri-Attack sendo do tipo elétrico. Realmente ajudam muito ele. Com o Frostbite pegando no Articuno de Galar. Que diminui o especial ataque em 50% nesse jogo. A gente consegue passar de primeira nessa luta. Sem nenhum problema. Agora temos a batalha do Giovanni. Que já começamos muito bem. No estilo meme. Tomando um Flint pro Mamoswine. Não só uma vez. Mas duas no total. E isso se repete por várias vezes. Em toda tentativa quase. Tentei usar a Hidden Ability do Lentão. Que é a Iron Barbies no Radical Head. Mas o Mamoswine não tá usando golpe de contato. Então não dá pra levar ele. Mesmo usando o Spike Shield. Outro problema grande do Chest Now. É a falta de golpe de prioridade. Indecente. Essa é uma luta difícil. Por causa do Sandstorm. Eu até consigo lidar com a maioria dos Pokémons. Mas o problema é. Quando eu mando o Fake Shoe contra o Garedos. Ele sempre acaba trocando Pokémon de Ground. E o Mega Gachomp é absurdo. Que dá muito trabalho. Pra derrubar o Mamoswine. Tive que usar um Feint. Mesmo que é um golpe bem fraco. Mas serve pra finalizar o Pocus 7. O próximo é o Regirock. E esse é Pokémon muito chato de lidar. Por causa do Sandstorm. E por causa da defesa alta. O Sandstorm aumenta a defesa especial dele. Ele tem Leftovers. E ele gosta de se buffar com Curse. Pra causar dano alto. E aumentar ainda mais a defesa dele. Mas a gente consegue causar um dano decente nele. Ainda mais que o Flint. Do Needle Arm. Ajuda bastante. E a Vale Plume consegue finalizar o serviço. O Mega Gachomp é o próximo. Ele causa bastante dano no Skelly Shot. Que aumenta a velocidade dele. Mas o Energy Ball acaba critando. Que causa muito dano. E a Mame Plume fez uma boa aí pro time. Mandei o God Vibarell. E como eu sei que ele gosta de mandar o Gairdus contra ele. Troquei direto pro Electrode. As vezes essas jogadas não dão certo. Eu tomo uma ruim. Mas quando dá certo. Até parece que eu sei o que eu tô fazendo. Troquei de volta pro Vibarell. Porque ele sempre troca pra um Gairdus contra um Elétrico. E o Scandrio não é páreo. Pro melhor Pokémon de todos. E vai de Arrasta pra cima. O Gairdus leva o Vibarell. E dessa vez finalmente. Ele aceita a derrota. E o Electrode consegue finalizar o Gairdus. Agora o Dracovish. Que é outro Pokémon absurdo. Com Sand Rush. E o Fischl's Range causando tudo e mais um pouco. Mandei o Polirat. Por causa do Water Absorb. Mas ele é ruim demais. Erra o Hypnose mesmo. De Wide Lens. Acerta um Ice Punch. Com um dano criminoso. Mas causa um Frostbite. Sobrou aí pro Castora. Tancar um Fischl's Range de Water Gen. Que aumenta 50% o dano. E ele consegue tancar 2 no total. Brabo demais. Aí o Dracovish. Cai pro dano do Bodyslam. Junto do Frostbite. Por último é o Algarchomp. Que cai pro Hidden Power. Ice do Electrode. Suas Megas. Não que vá mudar muita coisa. Porque não é como se eu tivesse. Muitas Megas horríveis pra usar. Uma das batalhas mais difíceis. Dos líderes de Jotô. É o do Chuck. Ele tem a habilidade. Que nenhum Pokémon dele. Pode tomar mais que 75% da vida. Num só golpe. Somando com o fato. Que a maioria dos Pokémons dele. Já são absurdos. Nosso time não tem muita chance. Sem uma estratégia boa pra essa luta. Até agora. Essa foi a que eu mais tive que tentar. Pokémons diferentes. E não só isso. Foi nessa luta que eu percebi. O verdadeiro significado. Dessa run. Talvez aí. O Monomame de verdade. Seja os amigos que fizemos pelo caminho. Talvez com a força dos criminosos do chat. Quem não sabe. Eu faço live aqui pelo YouTube. Então se inscreve aí. Pra não perder as próximas. Então eu montei um novo time. Ainda pior que o último. Nós temos o Temari. O maior manjador de cobras do YouTube. De ser Viper. Que recebeu umas melhorias. Mas ainda assim. Não é um Pokémon tão bom. A Carolzinha de Anfaros. Que é um Pokémon elétrico. Mais lento do mundo. Com a mesma velocidade. Que eu demoro pra postar vídeo no canal. Nós temos também o Fábio. Que é o criminoso que pede os monotives mais absurdo. E tem os melhores nomes de Pokémon. De Doggy Trill. Que ele é usado no Compet Shield. Pela habilidade de Arena Trap. Mas no geral. Teando a velocidade e o dano. Ele morre pra qualquer dano que ele toma. Temos também o Bruno. Que espalha a palavra do Venomote. Pra todo mundo no chat. O Venomote até tem uma mudança decente. Virando o tipo Psico. Mas sem que Verdense. Falta velocidade e dano pra ele. O Lorde Damus. Que não tem um Pokémon criminoso preferido. Mas está sempre acompanhando. De Falinks. Que recebeu um pouco mais de HP. A tipagem lutador pra ajudar. Mas não é um Heracross da vida. E o Renato. Que adora o Telum Flame. Por isso ganhou um Fessant. Que é o pior pássaro regional já feito. Formado aí o Esquadrão Suicida. Bora tentar a luta do Chuck de novo. Começo de Venomote. Que consegue derrubar o Terrakion. Brabo demais. Agora contra o Cachorro de Escudo forte pra caramba. Mandei o Seviper. Ataco de Flametauri. E ele fica se buffando. Pelos cálculos. Ele achou que não ia morrer. Mas não contava com o Bunny. Foi solado pela Cobra. O próximo é o Como. Que tem um Z-Move. Que buffa todos os status dele. Pelo menos conseguiu usar um Glare. E um Bulldozer antes de morrer. Bando o Falinks. Pra tentar baixar o HP desse Como buffado. Mas ele me mata só com Nossas Chamas. Nem o Drillpack do Fessant consegue derrubar. Lembrando que ele tem Superlucky. O Drillpack nesse jogo tem chance a metade de gritar. Contra o Sneezer. O Drillpack causa muito. Mas ele fica vivo por causa da habilidade do Chucky. Mas nada que o poderoso Kick Attack não resolva. O Blaze que toma um Vapu também do Fessant. Mas finalmente o nosso herói cai. Sobrou pro Benga Trio. Que levam no Sucker Punch. Opto de prioridade é ótimo nesse jogo. Contra o Galadio consigo tirar metade da vida. Antes de cair tremendo aí pra um golpe só. E sobrando pra Anfaros. Que não causa muito dano. E o Galadio se buffa. Recuperando muita vida no Drain Punch. Mas o que tem de lento. Anfaros tem de sorte. Porque o status que paralisa o Galadio. E eu consigo levar ele no Thunderbolt. Acesso ao Expert Belt e ao Focustash. E agora pra mostrar pra todo mundo. De uma vez por todas. Que eu sou o mestre dos times lentos. Contra o time de Trick Room da Sabrina. O mais lento ataca primeiro. Tirei as vezes de velocidade quem precisava. Arrumei meu time e partiu pro ginásio. Comecei a luta com o Aldino e Magikarp. Isso mesmo. Pensou que não ia ter Carp no Monomame. Pensou errado filhão. O Mega Camerupt ataca o Aldino. Que causa um bom dano. Usa um Helping Hand pra aumentar o dano da Hydro Pump. Que mesmo assim não consegue levar o Camerupt. O Carp ainda tem mais uma tentativa de levar. Mas não consegue de novo. Sem pressão ainda no Magikarp. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. O Gord Bibarel chega pra montar a melhor dupla já vista no Radical Head. E no final o Bibarel é o único a ficar em pé. Manda o Groundle da Shopee. Que faz a limpa no Eruption. Ficou só a Magerna viva com pouco HP. Agora é só atacar a Geli com o Fake Out. Que por sinal crita e causa muito. Mas era só pra ela não atacar mesmo o Camerupt finalizar a Magerna. O Xtreme Speed leva a Geli. Meu Metal tanca o Eruption. Porque sim, ele é absurdo. E o Fake Shoe tanca o golpe do meu Metal. Porque ele é um protagonista dos memes. E tem plot armor. E com isso a gente amassa o time da Sabrina. Agora contra os Emets. A dificuldade aumenta um pouco. Contra o time do Brock. Meu time Tom amasso. A primeira vez. Por causa da habilidade do Brock. Que os pokémons dele recebem menos 33% de dano. E somando com o Sandstorm. Eles tankam muito o dano especial. E mais os pokémons rápidos. Por causa da habilidade Sand Rush. Nosso time meme não tem muitas chances. Nessa luta eu precisei de alguns reforços. O Amaro. Que é o primal mod da Live. O Farfetch'd foi bem modificado nesse jogo. Ele é lutador e voador. Com o Leak equipado. Ele tem mais velocidade. E chance de crítico. Junto com a habilidade. Mas ele ainda morre muito fácil. E o Rafael. Que tinha pedido o nome nos Amazenta. Então ganhou aí o nome no segundo melhor cachorro. Que é o Spoutland. Esse aí mal foi modificado. Mas ele tem Sand Rush. Então serve pra atacar primeiro nessa luta. Ou não. Vamos descobrir. Comecei a luta contra o Brock. Com o Lentão. E ele é de Cobalion. Ataco com o Hammer Arm. Que causa um bom dano. E ele seta Rocks. Troco direto pro Vile Pume. E uso um Toxic contra o Zygarde. Que é um pokémon absurdo de tanque. Ainda mais com essa habilidade do Brock. Consigo usar um Energy Ball ainda. E o HP do Zygarde desce o suficiente. Pra ele virar o Megazord. Agora é só voltar com o Leontão. E bater com o Hammer Arm. Se eu usar muito Spike Shield. Ele pode usar Rest e se curar. Então tem que bater nele. Junto com o Toxic. E ele finalmente cai. Agora controlando. Eu fico de Pen Split. Pra me curar e causar dano. Consigo baixar bastante o HP dele. Antes de cair. Mando o Electrode. Pra finalizar no Arden Power. Mas ele troca pro Sand Slash. Que tem Sand Rush. Mando então o Cachorrão. Que grita num Giga Impact. E deleta o Sand Slash. Contra um Empolio. Não tem nada de bom que eu possa fazer. Então eu só coloco pra dormir. O Doug Thrill consegue levar o Empolio. E agora é contra o Mega Aerodactyl. Que é muito rápido. E muito forte. Acerto em um Sucker Punch. Antes de ir de base. Agora sobrou pro Electrode fazer a boa. Acerto com o Tri-Atac. Que causa um bom dano. Mas o mais importante. Paralisa. E com isso ele cai pro próximo Tri-Atac. Pulando cai pro Raiden Power de Ice. E sobrou o Terrak. Que tanca o Tri-Atac. E leva no Close Combat o nosso Electrode. Mas o Farfetch. Consegue resistir o Stone Edge. E finalizar o Rematch do Brock. Agora o Rematch contra a Misty. Começo de lentão acertando o Hammer Arm. No Greninja. Que ativa o Focus Sash dele. E consigo finalizar no Feint. No próximo é o Tandoros. Que ataca com o Z-Move. Sei lá porquê. Mas contra ele eu uso o Maybe Bird. De Focus Sash. Nesse jogo ele foi bem bufado. Com a habilidade Hustle. Ele causa muito dano. E leva. Contra o Giraxi na chuva. Não tem muito o que fazer. Manda o Anfaros mesmo. O Giraxi começa a usar Calm Mind. Eu acerto o Thunder Wave. E uso o Thunder. Que na chuva não erra. E a gente consegue levar. O Anfaros cai para o próximo Pokémon. Mas aí é a vez do Venomote derrubar no Energy Ball. E ainda tancar um golpe. A Kindra provavelmente é o mais forte daqui. Por causa do Swift Swim. Mas o Vale Plume tanca o Hurricane Krita no Energy Ball. Levando essa ameaça aí para nós. E por último é o Mega Guides. Como ele tem a Earthquake. E não tem mais fraqueza com a 4xp elétrico. Tive que arriscar o Thunder Wave. Mesmo assim ele ataca com o Waterfall. Por causa da minha Barrier contra a Ground. Fico vivo com um Incrível Squat de HP. E por causa do Parallise o Electrode consegue fazer a boa. Por último nós temos o Rematch do Surge. Aumentei a defesa do Lentão com a Naturi. E equipei o Rock Realmente nele. Com isso eu consigo causar bastante dano. E o Surge fica com medo de bater e tomar dano de volta. Então eu consigo causar bastante dano antes de finalmente cair. O Lentão está aí fazendo a boa. Um nessa luta não dá para usar golpe de Ground. Eu ataco o D-Eruption mesmo com o Kamerupt. Que causa um bom dano. Sacrifico o Meme Bird e troco para o Gabiru. Que está com o Foxesh e a habilidade Rustle. O Surge troca para o Magnezone. Mas como ele ataca com um golpe elétrico. Consigo mandar o Meme Erupt de novo. Ele nos tira um pouco de HP no Bode Press. Mas o Eruption leva ele. O próximo é o Manetic. A Unempower dele não nos causa muito. E o Kamerupt consegue com dois golpes levar o Mega do Surge. O Raichu é muito rápido nesse terreno. E tem Surf. Não tem o que fazer. Mas o Gabiru de Sesh está aí para derrubar ele. Manda o Vale para finalizar o Heiko. Que perde bastante vida. E depois acaba caindo para o Electivire no Ice Punch. Agora sobrou para a Ampharos fazer a boa. Eu não tenho nenhum super efetivo. O Dragon Pulse não causa muito. Mas por causa dos Close Combat que a gente tanca. O Electivire toma mais dano. E conseguimos derrubar mais uma luta. Eu deixei para batalhar com o Brenda antes do Safari por último. Já que só dá para usar o Surf depois do Koga. Essa não é uma luta tão difícil. Nosso time consegue passar sem muitos problemas. E no Safari conseguimos o HM do Surf. E mais alguns TMs. E agora nós temos a luta do Koga. Que normalmente é um problema para muitos jogadores. Mas não para mim. Que estou acostumado a ter o time mais lento possível. E tomar alt-speed sempre. Nessa luta o Koga tem até o Wind infinito. Ou seja, todos os pokémons dele tem o dobro da velocidade. E a melhor maneira para lidar com isso. É tancar um golpe e levar numa só. Nessa luta nós temos até o incrível Cackleon. O Koga fica constantemente trocando de pokémon. Então eu preciso decorar o que ele faz. O Camerupt tanca o Boom Burst. E leva no Earth Power. O Rupa chega e troca de novo. Agora o Roger e Rola tanca por causa do Sturge. E leva no Explosion de Normal Gen. O Clackion contra o Kyureen. Ele tanca o Dynamax Cannon. E por causa do Protein o Drain Punch causa bastante Mikura. Consigo tancar mais um. E o Kyureen cai para o Cackleon. O Crocodile tem Wicked Blow. Muito forte. Sempre Krita de Moxie ainda. Mas o Lentão tem muita defesa. Consegue segurar e derrota num golpe só. O Rupa leva no Expanding Force. Mas apesar dele ser forte. Ele toma 4x para Bug. Ou seja, o Mega Horn ele vai de berço. E por último é a Tapo. Que por causa da Barry contra Psico. Consigo tancar e acervar para Massaela. Finalmente finalizando o Koga. Agora com acesso ao Rock Smash e Surf. Dá para fazer muita coisa. Eu já fui direto para o Price. Que nos entrega o Choice Scarf. Ele tem dois times. Enfrentei o do Cloyster. Comecei de Polerat. Que dá um dano decente. Contra o famoso Cloyster de Choice Mesh. Para dar sweep no primeiro turno. A mecânica do Price é 50% de defesa física a mais. Porque não impede de eu usar um time físico. Para derrubar esse Cloyster também. Agora nós temos o lendário Suikune de Stahl. Que quer tentar ganhar no cansaço. Usando Calm Mind. Causando bans. Se curando Cleft Overs e Rest. Eu não consigo fazer muita coisa. Mas aproveito para trocar para o Mega Obama. No Radical Head. Ele tem 60 de Speed. Ao invés de 30. E Slut Rush. O que deixa ele rápido no Hail. Mas só é útil em pouquíssimas batalhas. Porque mesmo assim eu tomo Alt Speed para o Arctozote. Mas por causa do Bulldoze. Consigo bater de novo antes de morrer. E o Electrode finaliza. A Mega do Glade também é bufada. Aqui. E o Polirat não consegue tankar muito bem. Mas o Electrode de novo nos salva. Contra o Kyuren. Eu sou obrigado a arriscar o Paralyze e causar um dano. Porque ele gosta de se mostrar usando o Dragon Dance. E o Roger e o Rola já chegam se explodindo. É basicamente uma granada. O Kyuren ainda está vivo. Mas o Fake Out leva. E contra a Clefable. O Cackling causa um dano antes de cair. E adivinha para quem sobrou lidar com esse monstro. De Light of Ruin. O Electrode. Que Paralyze leva. Electrode MVP da luta. Agora já podemos ir para a Sinabar. Não sei ao certo qual Mega usar. A do Abomas não é horrível. Mas pelo menos ele tem esse Char de prioridade. Fazendo assim é 4x para tudo esse criminoso. Tentei usar o Abomas contra a Jasmine. Mas ele é ruim demais. Terrível. Não leva nem o Gliscor. Nem o Tapo Bulo. Muito ruim. Sobrou para o Proluret. Levar o Gliscor com o Surge Strikes. Que é o Signature Move do Shifu Rapid Strike. Equipado com o Mystic Water. E por algum motivo ele também consegue. Com muita luta e sofrimento. Derrubar o Necrozma. Que fica se bufando infinitamente. O Tapo Bulo no Grass Terrain é muito chato. Por causa do Grass Glide. Mas o nosso Amaro Krita aí no Drill Pack. E o Tapo se mata por causa do Life Orb. O Camerupt é o próximo. Ele ativa o Sturge do Magnezone. Mas eu preciso do Camerupt pro Agron. Então eu troco pro Lentão que finaliza. Contra o Genesect. Vale lembrar que nessa luta eu não posso usar Golpo de Fogo. Mas ele pode. Derruba o Chest Naut. Manda então o Cacron. Que acaba tomando um crítico do Thunderbolt. Mas se cura no Drain Punch. E com o Sucker Punch. O Genesect também morre por causa da Life Orb. Agora o Camerupt pode fazer a boa e finalizar o Agron. Já que a T-Power não tem o dano reduzido nesse terreno. E com isso nós temos acesso ao Assault Vest. E ao Chozy Band. Antes de conseguirmos entrar na mansão. Nós temos uma luta que eu acho extremamente chata. Porque a máquina sempre vai fazer algo. Vai usar algo forte contra o meu Pokémon. Na mecânica de Magma Storm. A gente não pode trocar de Pokémon. Mas a máquina pode. Ou seja. Sempre que eu colocar um Pokémon especial. A Mai vai poder colocar o Snorlax. Que nos tanca. Tem algumas maneiras de prevenir isso. Uma delas é com o Volt Switch. Que eu uso pra escapar do Snorlax. Se o Farfetch'd derruba ele. Não é uma luta tão difícil. Mas sempre querem nos dar um counter. O Cleco consegue derrubar o Regis sozinho. No Fake Out e o Sucker Punch. No final o MVP da luta ainda é o Electrode. Com a velocidade alta. Que derruba o Jean Plouffe. E paralisa o Blaze. Que ganha a luta. Então já bora aí contra o Blaine. A mecânica é não poder usar golpes de água. E é um time de Sol. Mesmo assim começa o de Prolerat. Porque ele tanca bem de Assault Vest. E recupera um pouco de vida. Prolerat ainda consegue causar um pouco de dano. No Prime of Ground. Antes de arrastar pra cima. Então eu mando a Vale Plume de Chlorophyll. Que já troco direto pro Roger e rola. Porque lá vem o Ho-Ho absurdo. Consigo tancar um Solar Beam. E o Stone Age leva. Mas esse Ho-Ho é roubado. Ele volta e mata o Roger. Mano então o Calvo mais lento do jogo. Ampardos tem 5 mil de ataque. E menos 5 mil de Speed. Mas nesse jogo ele tem a Serial Rock. Equipado com Choice Bench. Porque só esse ataque presta pra ele. A C Viper quase faz a boa no Venossauro. Mas esse Vagabundo tem um Poco Sash. E ainda tá vivo. Nada que o Fake Out não resolva. O Ground volta e usa um Sucker Punch antes de cair. A Vale Plume finaliza no Solar Beam. Que agora é a Mega Charizard X. Que tá em choque porque eu tô de Foco Sash. Ele começa a usar a Dragon Dance. Tentando adiar o Inevitável. E o Hidden Power de Rock faz a boa. Agora é o mais Broken de todos. Galar da Amanita chega dando joinha e vapo. Mas ele não contava aí com o Choice Bench do Calvo. Que derruba ele numa só. E também o Calango garantindo aí a vitória. Eu tentei um pouco a batalha de Cerulean Cave. Que é uma luta atrás da outra. Mas o Bus Role de Victoria Dance é muita apelação. Então eu fui derrotar o treinador que entrega a Mega da Sandaconda. E o Power Up. Não foi uma luta difícil. Nosso time não teve muitos problemas pra passar dessa luta. Mas o mais importante é que agora posso meter um Sky Attack em um turno só. Nessa luta a Nine Tails gosta de pôr pra dormir. Mas o Calvo bota ela pra dormir de volta com uma pedrada na cabeça. O próximo é o Egg de Clorofill. Então manda o Caclion que faz a boa no Fake Out e Sucker Punch. Contra o Lando não tem o que fazer. O Sucker tira pouco por causa do Intimidate. E a melhor resposta por incrível que pareça é o Electrode de Barry contra a Ground. Ele troca pra Sunflora e eu quebro o Fox Sash dela com o Volt Switch. E com isso o Rampados consegue finalizar a de Acelerock. Essa Sunflora é a Clorofill também. O maldito do Lando volta de novo. E lá vai o Electrode. Que tanca um golpe e consegue causar um bom dano. Ele fica vivo com nada de vida. Mas o Acelerock leva. O Round 1 tanca essa Acelerock mesmo de Choice Bench. E ele leva o Rampados. E agora nós temos o Flareon no time. De Toxic Boost. Esse é um Pokémon lento e com moveset horrível. Mas no Radical Head ele tá bem melhor. Agora direto pra próxima luta sem tempo pra se curar. Como tem um Atabissuave consigo tancar o Aelord. Mas obviamente que o Raiden Power vai sempre ser o super efetivo. Até que ele troca pro Buzzhole. Chegou a hora do Renatão fazer a boa. Esse golpe tem chance de gritar e somando com o Super Luck. Tudo isso porque ele tem muita defesa física e uma Barry contra voador. Mas ele vai de arrasta e igual. Agora sobrou pro Flareon fazer a boa no Sacred Fire contra Mega Marwire. O Aelord chega mas o Water absorve e salva. E contra o Aspion o Flareon tanca o Psy que consegue derrubar finalizando essa luta absurda. Mas ainda tem mais pela frente. A luta do Giovanni é 2 contra 1. Porque o vagabundo do Lance mais atrapalha do que ajuda. Nessa luta temos o Terreno Psíquico. Que não dá pra usar golpe de prioridade. E o Spanning Force causa mais dano. Pelo menos o Dragapult do Lance usa Light Screen e Barrier. Comecei a luta com o Anti-Furry. Que tem a habilidade que dobra o especial ataque. E ainda meti um Choice Specs. O dano tá bom mas o Giovanni sempre troca pra alguém que não toma super efetivo pra Dark. Mas nós temos também a Mega Minoxidil. Que deixa de ser calva e fica cabeluda. É uma Mega bem tanque apesar de ser lenta. Segura bem os golpes e causa um dano decente. Essa luta depende também do Lance fazer a boa. E mirar nos pokémons certos. O Clackon tem bastante defesa especial com Assault Vest. Então ele consegue fazer a boa. E finalizamos essa luta. Contra a Clare tentei usar o Poliwretch. Pra impedir o Stick Web. Mas ele é muito meme. Então tive que apelar pro meu tipo de pokémon preferido. 5 mil de ataque e 0 de speed. O Escavaleiro. Ele tem Double Iron Bash nesse jogo. Que são 2 golpes de 60 de dano com chance de causar flint. Equipei um Choice Band e ele amassou o Shuckle. Não tem muito o que fazer contra a Mega Duraludon. Mas dá pra causar um bom dano ainda antes de morrer. E o Roger consegue finalizar por causa do Sturge. Contra o Giratina mesmo de Nevermatch Ice. Usando um golpe com 120 de dano ele não consegue derrubar. Mas pelo menos ele tankou aí o golpe. Esse vagabundo do caramba. Nem pra conseguir finalizar no S-Shard. Pelo menos o Clackon chega e faz a boa no Sucker. A Clare não deixa trazer fada pro Ginásio. Mas ela tem uma maldita Magerna. Que fica com medo do Flare e troca pro Eternatus. Que toma um Burn. Chegou a hora da Mega Carol. Que tanca bem o Meteor Beam. E ainda segura mais um Lança Chamas. Por causa do tipo Dragão. E da habilidade Shigfetch. Ela derruba o Eternatus. E agora sobrou o Necrozma. Que chega tomando só um tapão violento aí do Camaleão. E como o Sacred Punch muda meu tipo pra Dark. Ele erra o golpe e vai de base. E agora sobrou a Magerna. O Flare amassar no Seguid Fire. Finalizando a luta contra a Clare. Agora nós temos uma batalha contra o Rival. E essa batalha contra o Charizard é extremamente chata. Eu já falei isso. Eu simplesmente odeio Magma Storm. Eu não posso trocar meu Pokémon e eu vivo tomando o counter do Rival. São vários tentativos até que algo dê certo. Troquei o Roger e rola pelo Lentardos. Com o Earthquake no Moveset ele não troca pros Amazenta. E dá pra levar o Zard no Acelerock. Os Amazenta é absurdo de tanque e de força. Mas o Flareon faz milagre e tanque com body press e leva. A Latias não consegue fazer muita coisa contra a Megan Faros. Que tem Tick Fat. A Sunflora no Sol é extremamente chata e forte. Mas o Peckleon consegue fazer a boa. E contra o Glyscor. O Escavalier de Choice e Band. Causa um dano absurdo e derruba. E sobrou pro Lentão. Tá com Iron Barbies e Rock Helmet. Mas o Garchomp fica com medo de bater no nosso herói. E acaba caindo pro combo de Woodhammer e Fenty. Agora o Brandon nos chama pra uma batalha bem na entrada da Victory Hold. A mecânica dessa luta é tirar a nossa velocidade. Mas como meu time já é lento não faz diferença nenhuma. O Lentão consegue fazer a boa no Iron Barbies junto com o Rock Helmet. Se curando no Drain Punch. Ele derruba dois. O Roger e Rola também fazem a boa se explodindo. E você sabe que Golpe de Realidade é o que eu mais adoro usar. Fake Out e Sucker Punch junto. No final das contas nosso time não teve nenhum problema nessa luta. O Brandon jogou aí como nunca e perdeu como sempre. Bora pra liga. Então tá aí. Esse é o time criminoso que eu montei pra liga. Com o Chestnut. Escavalier. Anfarus. Flerion. Fleckion. E o Rola. Última chance pra fazer suas apostas. Se esse time consegue ou não. Bora pra Elite Four. A primeira batalha é contra a Lorelai. Ela pode ter dois times. Dessa vez ela veio com o time de gelo. O que é um pouco complicado pro meu time. Que é quase todo físico como sempre. E o Lando com Intimidate. E o Tannin incomoda bastante. Nessa luta a Lorelai usa pokémons com Slash Rush. Que é o dobro de Speed no Hail. E o Blizzard não erra no Hail também. Então logo no primeiro turno da luta. O Blizzard do Clayson já chega causando muito dano. Mas os Cavalier consegue derrubar no dobro Iron Bash. E Anfarus acerta o Nando Wave no Urso. E em nenhuma tentativa eu tive sorte com o Paralyze. E a Mega do Obama tem Slash Rush. Meus dois pokémons acabam caindo. Manda o Flare e o Cackleon. E como o Urso é lutador. Eu sabia que ele ia vir de Close Combat pra cima do Cackleon. Então eu mandei o Fake Out nele. Pra ele ficar de boa. E o Flare faz a boa com o Sacred Fire no Obama. Que não nos causou muito dano. Essa dupla incrível ainda consegue derrubar o Q-Rain. O Cackleon foi de base. Mas o Flare segue firme e forte. Não tão firme, mas forte. O Sacred Fire finalmente finaliza o Urso. Que tava se fazendo hora extra aí no campo. O Flare vai de Arrasta. Mas o Lentão chega na Madeirada na Tapo. E no Tank vai de Comes e Bebs também. Só sobrou o Lano que cai perante tanto poder de luta do Rola e do Lentão. Primeira batalha da Liga vencida. A próxima batalha da Liga é contra o Bruno. Ele também tem dois times. Eu enfrentei o que ele começa com o Chifrudo. Comecei com o Gigalixo. Já mandei logo aquela explosão de cria. Que já levou o Medicham pra vala. Aí o vagabundo do Bruno manda logo usar o Suncrowned. Que é um dos pokémons mais quebrados que existe. E pra combater esse poder de luta desbalanceado. Só mesmo o Chastinaut. O Zassin usa um Sword Dance. Com isso ele tá com mais 13 ataques. O Chastinaut causa pouco dano nele. Porque além de muito dano o cachorro é rápido e tanque. Mas o nosso herói Chastinaut consegue tankar o Close Combat pela magia do protagonismo. E somando o dano de Drain Punch com Iron Barrel e Rock Helmet. O Zassin é derrotado. O Necrozman é o próximo. E o Chastinaut cai. Mas cai atirando. Porque quase metade do HP do Necrozman foi junto com ele. O Flare é o próximo. Mas o mestre de batalha Nozimanser. Esqueceu do terreno que não ativa o Toxic Boost. O Sacred Fire não finaliza. Mas o Kick Attack faz a boa. O Halu é o próximo. Ele causa um bom dano no Close Combat. E de novo o Sacred Fire não leva. Mas o Kick Attack tá aí pra isso. O Urshifu chega de novo. E o Flare vai de base. Mano então o Clekion só pra soltar um Fake Out. E ele já cai logo no Close Combat. Tentei finalizar o Urshifu no Thunderbolt. Por causa do Close Combat. Que ele usou. Mas ele mete o pé no U-Turn. E sobe pros Amazenta. Não sei porque tiveram que dar os dois cachorros broken pro Bruno. Mas ele não contava com o poder de luta do Anfaro Super Saiyajin 3. Que sobrevive com 9 de HP. Só sobrou o Urshifu. Que não sobrevive ao Close Combat de Choice Band do Escavalier. Mais uma luta finalizada. A próxima batalha é contra a Agatha. Que na minha opinião é uma das mais difíceis. Por causa do terreno psíquico que impede dos golpes de prioridade. Que faz com que ele perde força e dobra de dano. Eu já falei isso. O que dificulta muito tancar os golpes do Pokémon dela. A Victine é híbrido. E causa dano físico no Pyro Ball. E especial no Pain Force. A Mega Minchoo também causa muito dano nos dois. O I-Vital é absurdo de tanque. Mas bora ver como que o time de meme vai lidar com essa luta terrível. Começo com o Lentão. Como sempre. Usando a Madeirada no Crocodilo. Que seta de Rocks. Logo em seguida já troco pra Anfaros. E a Agatha pro I-Vital. Esse Dark Hole é um dos golpes mais vagabundos. Que existe. Porque causa muito dano. E ainda tem chance de colocar pra dormir. Eu causo um bom dano. Mas acabo caindo pra essa roubalheira. O Kleckon de Assault Fest consegue tancar e derruba no Rock Slide. O Zarude chega com o Seed Psica. Que aumenta a defesa especial dele. E já dá logo um tapão no Camalentão. De novo sobrou pro nosso herói. E o Zarude fica em choque. E começa a usar a Book Up desesperadamente. Mas não adianta de nada. Porque o Chestnut quita e derruba ele. Terminando o duelo com a vida cheia. O Victini chega e já leva no Spending Force. É feio pro Chestnut. Mandei o Roger e o Rola pra cumprir o papel dele de se explodir. Mas arrisquei o Stonehead. Que gritou e mandou esse vagabundo do Victini que tava se bufando pra vala. Nessa luta aí foi a vez do Gigalixo brilhar mesmo. Por causa do Sturge ele consegue levar o cavalo com o anão montado em cima. Que é extremamente rápido e forte. Ele cai pro Cocodilo. Mas o Flareon chega e faz a boa. E não só isso. Ele tanca um golpe do Mewtwo. E o Sacred Fire causa Burn. E corta o dano físico pela metade. Com isso o Cavaleiro consegue ficar vivo e leva o Mewtwo. Finalizando a luta da Agatha. A luta agora é contra o Lance. Treinador de Apelão. Ele começa de Oxys. Setando Rocks. E tudo mais que é possível. Por isso é importante levar ele de uma vez. Essa luta só tem Pokémon Absurdo. Inclusive um Arceus Fada que faz todo sentido pro Lance. Um Mega Rayquaza. E um Primal de Alga. Que toma essa metade do dano pra super efetivo. Que causa um milhão de dano e não morre nunca. A mecânica do Lance são as Stealth Rocks mesmo. Que não dá pra tirar. E o Dialga fica dando esse Whore of Time. E trocando Pokémon pra tomar dano pros Hazards. Então a gente começa aí Descavalheir. Que já leva o Deoxys. Logo em seguida já cai pro Mega Rayquaza no Dragon Ascent. O Roger e Rola leva na explosão. Essa Mega aí é absurda. Mas como sempre. Quando morrem os dois juntos. A máquina rouba e dá counter. Mandou o Arceus contra a minha Mega. Troquei pro Flareon. E o Arceus fica se bufando. Porque fogo resiste a fada. Por causa disso a gente consegue levar com Sacred Fire e Kick Attack. Agora chegou o absurdo. Até que o Flareon faz a boa e causa muito dano nele. E causa a Bane também. Mandei o Arceus. Porque por algum motivo. Ao invés de tentar matar com o Whore of Time. Ele quer me counterar com o Melmetal. Mas ele não calculou o poder do Arceus quando deixa de ser calvo. E dá pra levar mesmo tomando Earthquake. O Dragonite vagabundo usa golpe de prioridade contra um Pokémon lento. Só pra se mostrar. Nosso herói chega de novo e faz o que ele sabe de melhor. Que é apanhar e levar o oponente junto. Por causa do Allwing Beat. Ele ativa duas vezes o dano de retorno. E o Cleco finaliza o Dragonite. E não só o Dragonite. O Camalentão leva o Primal de Alga também. Finalizando a luta contra o Lance. Agora só falta o Rival. Que só usa Pokémon Broke. Contra o nosso time de memes. E o time do campeão é o Dissol. Com o Primal Ground. Ele ainda tem Arceus. Eternatus e mais um monte de roubadeira. Se vocês notarem. Meu time não é um dos melhores contra fogo. Foi a massa atrás de a massa. Mas cada Pokémon do campeão é um sacrifício. Pra conseguir derrubar. E o Stealth Rock. Que o vagabundo do Ground. Coloca no começo. Impede de usar o Focus Sesh. Infelizmente parece ser uma tarefa impossível. Pro nosso esquadrão. Mas a batalha só acaba quando termina. Então bora tentar. Comecei com o Lentão. De Focus Punch. Pra causar um bom dano. Ele seta Rocks. E mais uma mãozada na cara do Ground. Somando tudo. Dá pra deixar ele com pouco HP. Pro Crackon levar. Contra o Xernas. Apelão de Geoman. Se mandei o Cavaleiro. De Assalto e Veste. E Tanquimum Blast. Derrubando o Double Iron Bash. Mas dessa vez. Aconteceu algo diferente. Do que estava acontecendo. Não sei porque. Veio o Arceus de Ground. Sendo que poderia vir o Cachorrão. Ou o Ho Ho. E ele fica usando o Come Mind. Porque ele é especial. E tomando o Vapo aí do Cavaleiro. Nessa o rival. Jogou tudo o que sabe. De novo o Crackon finaliza. Contra o Eternatus. Não tem o que fazer. É dar um soco. E cair tremendo no chão. O Eternatus ainda tem a audácia. De ficar usando o Recover. Esse criminoso do caramba. Mas quando ele ataca. Ativa a minha Barrier de Dano. E leva ele no Explosion. Agora é a vez do Mega Doguinho. Entregar o jogo. Ele ataca com Lança Chamas. Contra um Dragão de Tickfett. Sendo que ele tem Dark Hole. Que vocês já viram. Que é muito Broken. No próximo turno ele usa. Mas o poder da Cabeleira é forte demais. E fica com 3 de HP. Mas infelizmente. Sobrou o Ho Ho. Que é muito tanque. E causa muito dano. E o Flérion já perdeu vida nos Rocks. Mas o Facade não causa tudo isso de dano. A não ser que seja um crítico. Aí foi o Herói. Flérion derrubando um golpe. Só o Passarinho. E com isso. Nosso time Horrendo. Finaliza a Liga. Então tá aí. Radical Red. Usando só Pokémon Criminoso. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu sofri bastante. Eu não gostei. Eu amei. E até a próxima aventura. Com outro time horrível. Valeu e falou. E falou.